Salve, salve família, olha aí, 5 horas da manhã aqui, 8 horas da manhã, né, tudo no celular aqui, aí eu pergunto no Cidernan, Cidernan no celular, falando com a Adriel no celular, esse aqui não se fala, porque dá no celular da cabeça, assim, esse aqui, minhas pernas estão todas raladas, tá vendo, ela tá assistindo aqui, nossos vídeos que fizemos ontem, a gente fez um vídeo ontem, a moto quebrou o cabo do acelerador, me perdi no meio do caminho, o Cidernan foi a duas vezes me procurar, só que eu entrei no caminho errado, e quebrou a moto também dele, pronto, quebrou a minha moto, quebrou a moto dele, aí se perdeu no meio do caminho, e olha, quebrou a moto aqui, o acelerador aqui, mas foi sem querer, foi livremente, não é porque se fosse papai, Marcel, é, a gente ia hoje pra Marcel, essa hora tava no meio do caminho, não, só brincar, a gente tava lá nas 8 horas, né, olha a família aqui, o dia dele seguindo aqui, aqui, ó, no celular tudinho, e aqui assistindo nossos vídeos aqui, ó, canal aqui, ó, aqui, ó, ó, aqui, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, os vídeos da gente tá aí, não é, família, aí, ó, ó, os vídeos da gente tá aí, família, ó, a gente tá aí, ó, aí, ó... Vem sim, ó, aí. Ó, aí, olha, olha, ó, ó, a gente tá aí, ó...